Os desavisados chamam aquilo de sonho. Outros não tão atentos com a vida chamaram aquele evento de uma fria madrugada. Eu já não consigo mais ver desse jeito. Principalmente depois que entendi o que realmente era. Era um dia qualquer, sim, um dia qualquer. Só que esse momento existia em um outro espectro, diferente desse que existe o tempo. Era o dia entre o ontem e o hoje. E aí, senhoras e senhores, como estamos? Estamos bem? Olha, hoje eu decidi trazer uma coisa diferente pra vocês, viu? Seguindo essa pegada do episódio 8, eu senti um desejo muito forte de contar sobre um evento que me ocorreu há uns anos atrás. E eu acho que eu nunca tinha tomado um tempo pra falar sobre esse dia. Então, eu vou me permitir devanear aqui num mundo mais lírico, né? Principalmente que eu não sei se vocês sabem, mas eu estou escrevendo um livro. Eu acho que eu já mencionei isso anteriormente. E ultimamente eu tenho tido muita dificuldade de expor as ideias de forma clara. São várias formas de externalizar sentimentos que se eu não mantenho um foco, eu me perco e não falo sobre nada, né? Então, como eu já venho falado bastante sobre as questões que compõem e atrapalham a vida, hoje eu decidi contar sobre o mistério. Sobre o misticismo que habita no todo. Vocês vão entender, sabe? Eu tenho uma pergunta rapidinha, antes de até mesmo entrar nessa história, que é... Sabe aquelas memórias distantes que te confundem e você não sabe dizer se o que você está lembrando é algum tipo de sonho antigo ou algo que de fato aconteceu e você simplesmente não lembra quando e onde. Vocês têm essas memórias? Eu não sei se todos que estão me escutando já tiveram isso, mas eu digo que pra quem teve, se você escolher dar atenção, tu descobre um mundo inteiramente novo. Um dia, antes de todo o apocalipse, eu me peguei passeando por ruas desconhecidas. Eu lembro que eu estava com vontade de comer um pão diferente, algo que revolucionasse o meu paladar. Perambulando as esquinas de diferentes bairros, encontrei uma casa antiga, tomada por flores e pedras de diferentes cores. Aquela casa poderia ser qualquer coisa, juro. Uma casa de vó, consultório de psicologia, centro espírita, literalmente qualquer coisa. Só que, curiosamente, aquela casa era uma padaria. Na verdade, nem padaria era. Era apenas uma casa de uma família que gostava de fazer pães e vendiam para a vizinhança. Eu lembro que lá tinha um pão fofinho de leite, recheado com queijo macio, orégano e tomate. E sim, era exatamente o que eu estava procurando. Aquela textura, aquele sabor e aquela casa. Sabe o que era mais curioso de tudo aquilo? Apesar de estar maravilhado com a situação em que eu me coloquei, de um jeito estranho, parecia que eu já tinha estado ali antes. Era como se fosse um déjà vu. Só que, muito mais forte, porque eu não sentia uma lembrança. Eu sentia uma sensação. A sensação de que eu pertencia àquele lugar. E que eu não tinha chegado lá por um acaso. Parecia que cada ponto de ônibus que randomicamente peguei, cada curva, cada momento de dúvida entre esquerda e direita era para me levar até lá. Eu tinha certeza. Mas, poderia ser coisa da minha cabeça, né? E eu fiquei com medo de dar voz à loucura. Então, tentei ignorar aquela manifestação mágica e tratei de ir embora o mais rápido possível. Só que, quando eu estava saindo pelo portão, o Luca, dono da casa e o padeiro, veio correndo me devolver um colar que eu tinha perdido. Um colar que eu tinha certeza de ter deixado por aí em alguma viagem. Não sei se foi para o interior, se foi para a praia, não sei. É estranho, eu sei. Eu juro que sei, mas quando ele me entregou eu não conseguia parar de rir. era como se a magia tivesse voltado para o mundo. Não, minto. Era como se eu finalmente tivesse entendido a magia do mundo. Eu não sei explicar até hoje o que me ocorreu, mas eu só lembro que enquanto eu voltava para casa naquele dia, eu me esforçava muito para tentar dar sentido a tudo aquilo. Será que eu fui em alguma festa ali? Será que o colar era dessa cor mesmo? Às vezes eu só senti uma vibe boa naquela casa e eu estou confundindo isso com alguma memória minha. É engraçado, né? A mente, quando eu não quero aceitar coisas novas, faz de tudo para trazer sobriedade em nossas histórias. Mas eu não desisti, não. Eu queria trazer verdade para aquilo que vi. Então eu liguei para a avó de uma amiga minha, conhecida entre todos ao redor como a Bruxa Imperatriz. Aparentemente ela tinha esse nome porque quando pequena morava no interior e com seus conhecimentos e tradições eu acho que ela foi capaz de dar vida a um terreno nada fértil e trouxe prosperidade para o povo daquela aldeia. Para mim, ela era apenas a avó Maria. eu liguei para ela e imediatamente ela sabia o que eu procurava. Conselhos sobre a vida moderna. Eu contei sobre o que aconteceu e disse que não ia conseguir dar sentido a tudo aquilo. Ela riu e me disse que era óbvio, afinal eu estava tentando entender aquilo com a cabeça e não com o coração. Depois ela me perguntou o que eu sentia quando eu estava naquela casa e eu respondi que era um déjà vu só que mais forte. Aí obviamente ela me julgou pelas poucas palavras e me pediu para que eu elaborasse um pouquinho mais. Eu falhei nas primeiras três tentativas mas na quarta eu lembro de dizer parece que eu já fui lá com certeza só que num sonho porque as coisas funcionavam de um jeito diferente as flores brilhavam com uma luz forte mas era noite sim eu lembro que era noite. A bruxa ficou em silêncio por um tempo e me disse uma frase somente hoje quando for dormir mentalize aquela casa abrace o fato de que sua mente não vai conseguir te dar a resposta e durma tranquilo. E depois com todo carinho do mundo desligou. De noite eu me peguei desenhando aquela casa para me ajudar a firmar ela em minha cabeça. Desenhei vários detalhes que recordava. Bastei um bom tempo focado naquilo até ficar cansado o suficiente a ponto de quase estar dormindo na mesa. Eu lembro que de uma forma sonâmbula e desajeitada eu fui para a cama bucejando até o último momento de consciência. Só que agora é a parte em que fica tudo meio confuso porque eu lembro de ter ido dormir eu lembro de ter fechado os olhos e ido para debaixo das cobertas só que imediatamente depois de deitar bum eu me vi no ônibus novamente estava lá ainda era noite e só tinha eu e o motorista ele estava rindo ele ria com alguma coisa que ele escutava no radinho que tinha ao lado dele mas o engraçado é que no rádio era somente ruído só que ele ria ria sem parar e se divertia com aquilo dentro do ônibus eu fiquei vendo São Paulo com outros olhos as pessoas que surgiam nas ruas tinham roupas diferentes estavam com túnicas antigas e capas coloridas o céu brilhava bastante como se todas as estrelas de todas as galáxias estivessem ali presentes cada uma delas querendo brilhar mais que as outras o motorista parou o ônibus bem em frente a casa que vendia pães naquele momento já me parecia óbvio que eu estava sonhando mas a sensação era tão real as cores o toque o ruído do rádio tudo ali era verdadeiro tão verdadeiro quanto qualquer coisa do mundo dos acordados eu saí do ônibus e fui em direção a casa a porta estava aberta e eu sentia que era pra eu entrar subi umas escadas e fui recebido por um gato negro ele se lambia e nem se interessou por mim fiquei um tempo contemplando-o até que o danado começou a se distanciar eu comecei a segui-lo não porque eu queria mas porque já não tinha mais tanto controle sobre o que me acontecia o gato ele me levou pra um canto da sala onde tudo era escuro não tinha um pingo de luz eu não conseguia ver através de nada eu estava ali completamente imerso na escuridão e de repente uma voz surgiu dentro daquela imensidão uma voz doce e confiante e isso me arrepia toda vez que eu me lembro mas ela me disse bem-vindo jovem artesão chegou o momento de dar mais um passo chegou o momento de te mostrar o vazio pois bem muito bem mapips este foi mais um experimento gostaria de lembrar a todos vocês que dentro desse espacinho aqui que é o sutilmente eu vou tentar explorar diferentes formatos e diferentes formas de conversar com vocês porque eu tenho esse desejo nápto de expor as coisas para o mundo e compartilhar algumas coisas que acontecem quero saber por favor comentem se vocês acharam interessante isso que eu acabei de fazer porque como vocês notaram essa história não acabou é uma grande trajetória e é um grande passo aprender e conviver com o vazio mas é toda uma jornada e o dia entre o ontem e hoje é um caminho longo com várias etapas e que eu não tenho na menor ideia como é a linha de chegada e nem sei quando foi a linha de começo nem sei se isso faz sentido mas enfim obrigado por escutarem mais uma vez como eu sempre peço siga aí nas plataformas Spotify Apple Podcast Deezer onde dá para me seguir me siga no Instagram Notória Lucidez lembrem sempre do que eu falo e que muitas pessoas falam questionem pensem pensamento crítico ousem pensar ousem mudar e vivam bem estejam bem que eu estarei sempre aqui enfim gente beijinho pra vocês e até la proxima uma produção do musical man Ha, 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 ha.